Eu quero ser um super-herói que depende de quem você tem. Sai da minha frente, otário! Que que é, cara? Vocês vão ver só. Um dia vão querer ser meus amigos e eu não vou assim. Ei, amigão! Tá precisando de alguma ajuda? Caraca, aqui é você. Eu sou o Jujuba, o seu amigo imaginário! Ih, que legal! Eu sempre quis ter um amigo. Não tá acreditando que você tá aqui na minha frente. Tá falando com quem aí, seu mongolão? Eu tô falando com o meu amigo imaginário, seu idiota. Quem são eles, André? Ah, esses são os populares da faculdade. Eu odeio eles. Por quê? Eles ficam me zoando o dia inteiro. Logo você, o rei da diversão? É verdade. O que é isso? Essa aqui é a minha mochila do Naruto. Ah, deve ser uma mochila muito especial, porque não tem ninguém usando ela aqui na PUC. É verdade. Quem me deu foi minha avó. Ah, você vê muito a sua avó? Eu moro com ela. Ah, você mora, né? É. Ei! Aquilo que eles estão fazendo parece muito legal. Vamos brincar com eles? Não, não, não. A gente vai lá falar com eles. Eu não quero brincar com eles, não. Até porque eu tenho alergia a suor. Fico todo empolado. É, dá brutueja, né? É um negócio no meu corpo. E como você se diverte então, André? Eu jogo Minecraft. Minecraft? O que é isso? Minecraft? O que é isso? Você não conhece aqui, ó. Você cria um mundo só com blocos. Com blocos? Uhum. Mas... Qual seria o objetivo disso? Não tem objetivo, mas assim, você pode criar um mundo mágico que você quiser aqui. Olha aí. Aqui. Ah, muito legal. Ah, vamos lá brincar com eles? Vamos lá. Vamos conversar com eles? Eu não quero, meu amigo. Por que não, André? Por que não? Ai, a Priscila tá ali. O que que tem a Priscila, André? Não, abaixo. Não, não vou não. Não vou não. Não quero não. A Priscila é delícia. Vamos falar com ela, Andrezinho. Nunca falei com uma menina aqui. Você não fala com menina, André? Nunca falei com nenhuma, mas deixa... Ah, André, vamos falar com eles só um pouquinho, André. Eu não falar com nenhum deles, não. Até porque se eles quiserem falar comigo, eles que venham, tem que me aceitar do jeito que eu sou, entendeu? O que que é esse suquinho? Ei, o bongolão se mijou aqui. Eu não mijei nada. Eu não mijei nada. Palaço, meu da puta. Eita, caralho. Ele já! Eu não mijei rage nenhum! Fala. Eu sou o mimoso. Sou teu novo amigo imaginário. Oi mimoso. Eu trouxe uma coisa aqui pra você. Hein? Toma. Vai fazer justiça, cara. Que que é isso? Olha só, gente, ele tá armado. Eu não tô, não! Não, 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 não